É isso aí pessoal, a gente se preocupa bastante com o nivelamento das peças no horizontal Só que se você não tomar cuidado e perder esse alinhamento aqui Que é um alinhamento vertical O que acontece, quando você olhar esse revestimento de frente Ao invés de você ver essas linhas todas certinhas, você vai ver essa linha tudo torta Então para você fazer esse alinhamento vertical Como fazer? Duas formas Primeiro, com o nível laser Esse aqui é o nosso nível que a gente usa aqui, é o nível da Dewalt, do grupo Stanley Black & Decker Top de linha esse laser aqui O que a gente faz? Quando a gente vai revestir a parede A gente sempre assenta, pessoal, argamassa para duas fiadas Espaço curto porque ela puxa muito rápido, a parede puxa muito rápido A gente molha a parede primeiro, podem perceber que a parede está molhada aqui E assenta, faça argamassa e a gente projeta o laser na parede Vamos ver como é que fica Beleza, pessoal? A gente projetou o laser aqui, não sei se dá para vocês verem, mas o nível está aqui É uma linha vermelha cruzando aqui Olha o que acontece Esse investimento aqui, ele é uma ração de 50% Vou aproximar mais aqui para vocês darem uma olhada Aqui está o nosso projetado aqui do laser Como uma ração aqui é 50%, então o que acontece A gente projeta o laser ali, pessoal, do chão para a parede Passando exatamente pelo meio aqui, pelo meio dessa junta aqui Para colocar essa próxima aqui Junta de dois minutos, que é o que pede a caixa Aqui, colocou Pelo laser aqui, pessoal, dá para você fazer a galga certinha aqui Dessa forma, quem olhar de lá, vai ver esse alinhamento batendo com esse aqui Porque você está usando o nível laser aqui Está projetando ele certinho aqui Beleza? Vou colocar mais uma peça aqui para vocês verem Depois que você pôs essa primeira, é só continuar daqui para frente, pessoal Entendeu? Depois que você galgou essa aqui Como todo o revestimento é sentado com a mesma junta Você fez a primeira, as outras vão embora, entendeu? Beleza Tá, mas Franz Agora a segunda dica Eu não tenho nível laser Eu fiz o nivelamento ali com mangueira de nível, linha de pedreiro Beleza? E eu não tenho nível laser Como que eu vou fazer esse alinhamento aqui sem perder? Se você não tem nível laser, se liga na segunda dica que eu vou te dar agora Você vai precisar do seu esquadro e do um lápis O que acontece, pessoal? Eu tenho que pegar agora esse alinhamento aqui Como a amarração é 50% Agora eu tenho que pegar esse alinhamento e projetar ele para cima O que eu faço? Eu pego o meu espalho Coloco ele aqui, ó Na junta de baixo Risco aqui E agora eu assento essa peça no risco que eu acabei de fazer Simples assim, pessoal Beleza? Dessa forma eu tenho essas duas fiadas já no alinhamento certinho delas Agora é só continuar esse assentamento para cá E fica show de bola Como esse alinhamento começou aqui no meio, eu jogo para cá Depois eu estico a argamassa e solto para lá O alinhamento vai ficar perfeito Por quê? Porque eu sempre estou transferindo a junta de baixo para cima De maneira precisa De modo que quem olhar esse revestimento de frente Sempre vai ver essa linha aqui, pessoal Batendo certinho aqui Esse alinhamento também vai estar sempre batendo show de bola Para vocês aí, ó Darem uma olhada, ó É simples Se você tem nível a laser Projete o nível a laser na junta de baixo Joga para cima Na hora de fazer isso aqui Você só muda o nível a laser de lugar Só muda o nível a laser de lugar Já projeta na próxima Se você não tem nível a laser Pega o seu esquadro, põe na peça em cima Até chegar na parte de baixo No alinhamento, risca E começa o assentamento pelo risco que você fez Com o esquadro Se você quer fazer o trabalho da sua casa Quer economizar como um de obra Nunca teve experiência nenhuma com construção O meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa Você vai economizar grana E vai sentir a satisfação com um azulista profissional como eu tenho Se você já é do ramo da construção Também venha aprimorar seus conhecimentos com a gente Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia Nós passamos nas videoaulas para vocês Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo Temos o link do curso E o nosso WhatsApp Para tirar as dúvidas de vocês Valeu, pessoal Mais uma vez, agradecemos Curta ou compartilhe Deixe seus comentários Novos comentários se tornam uma nova matéria Valeu, pessoal Um abraço Fui! 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 Obrigado.